E aí a gente entra nas wallets, né? Vamos falar aqui sobre a Samurai. Vamos falar primeiro da Samurai, depois a gente fala da Wasabi. A Samurai, os caras desenvolveram um ambiente completo para trazer privacidade para o Bitcoin. É um framework. Tem nó que você vai rodar junto com o seu nó do Bitcoin para começar a fazer o trabalho de mixagem das moedas para melhorar a privacidade assim que você recebe o pagamento. Tem aplicativo para o celular, tem aplicativo desktop que trabalha junto com o aplicativo do seu celular, tá? Justamente para você conseguir melhorar a privacidade. A Samurai é a mais completa que existe no mercado hoje. Por quê? A gente vai ver aqui cada uma das funcionalidades, tá? A Samurai tem uma porrada de funcionalidade. Imagina se as empresas começaram a fazer o CoinJoin aceitando o BTC. Então, Gaut, a empresa que tem um nó, ela pode dar um endereço já do CoinJoin. Ela faz o recebimento direto no CoinJoin e já junta essas entradas e saídas para fazer os pagamentos. Cara, isso traz uma privacidade monstruosa para o sistema, a rede como um todo. Monstruosa. É possível, é possível. É só usar o software que ajuda a coordenar essa parte de pegar as entradas e saídas, que é o que precisa. O que a Samurai faz, o que a Wasabi faz, eles têm um coordenador que vai pegar da sua wallet, vai ler a sua wallet e falar, Ah, você tem esse TXO, 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 você disponibiliza eles tipo um BitTorrent, onde outras pessoas que vão fazer transações, vão pegar aquela saída sua, aquela saída do outro e tal, vão compor uma transação cheia de saída das outras pessoas. Só que, na verdade, volta tudo para você. O que é seu, volta para você. Porque está assinado por você e a Samurai garante que volta para você. E a transação fica com uma privacidade monstruosa, no final das contas. A BISC, né, tem CoinJoin também já, direto no sistema deles, né, PBA. Então, que funcionalidade de privacidade a gente gostaria de ver, né, e que a Samurai tem? Tor VPN, nativo. Você abriu a Samurai, ela já conecta para o VPN, ela não vaza o seu IP vinculado aos endereços, tá? Nativo. Esse Pay NIMS é um sistema de nome, é só para Bitcoin, só para Bitcoin. É um sistema de nome, para ocultar os seus endereços. É uma espécie de bote que se comunica com a sua wallet e gera um endereço para você, para passar para o cara fazer um pagamento. Então, ao invés de você expor o seu endereço Bitcoin para alguém, você expõe o seu, quase que o nome de usuário é quase a mesma coisa que a Gamertag da Zibdi, mas ela funciona na rede quente do Bitcoin, na rede do Bitcoin, não é na Lightning. Então, é um sistema de nomes que acontece na rede do Bitcoin. Fora, na Lightning tem, que é o sistema de nomes lá da Lightning, que é um protocolo que foi desenvolvido e que funciona lá dentro, e tem o sistema de nomes, que é o Pay NIMS, que funciona no Bitcoin. Então, ela tem isso. Ah, me manda, me manda nesse endereço aqui. Você não precisa passar, ele sempre vai criar uma wallet diferente, o cara nem sabe qual é a wallet. O cara coloca só o seu nome de usuário lá, e a Samurai cuida de fazer todo esse trâmite, criar a wallet nova para fazer o pagamento e pagar. Lá tem um sistema de ricochet, que chama, para te proteger da sua wallet e, de repente, ser bloqueada. A wallet que você usa, a real, ser tagueada diretamente na Exchange ou mesmo ser bloqueada na Exchange por algum motivo. Como os Kahootz também, a gente vai falar deles já já. Utilizando aí o Stonewall, o Stonewall 2X e o Stowaway. Vai falar deles. Então, você tem dois aplicativos, um para o celular, que ele consegue fazer o mixer com o CoinJoin direto do seu aplicativo celular. Ou você consegue também fazer essa camada de privacidade, mixando com o CoinJoin, utilizando aí o seu desktop. Então, TorVPN. Não preciso falar. TorVPN, ela vai ocultar o seu IP, para não deixar que o seu IP vaze na hora de fazer uma transação. Aí ele traz o sistema de mixer interno da Samurai. Tem diversos... é CoinJoin. Tem diversas... diversas... diversas formas de implementar, diversas implementações diferentes de CoinJoin no mercado. A que a Samurai utiliza é o Whirlpool. O Whirlpool. Né? Como que funciona? Ela é bem interessante. Isso aqui. Você seleciona qual TXO você quer mixar. Você seleciona. Então, por exemplo, você manda lá para... você manda para a sua wallet. 0.01 Bitcoin. Manda 0.01 para a sua wallet. Aí você recebeu esse 0.01, você fala, cara, eu quero... eu quero... apagar os rastros desse 0.01. O que você faz isso? Você entra numa pool. Ela tem quatro pools. Esse artigo aqui, ele está desatualizado. Mas tem uma pool que quebra a transação em transações de 0.5, 0.05, 0.01 e a mais atual, 0.001. Então, se eu mandei 0.01 para a wallet, ele vai conseguir quebrar em nove transações de 0.001 e um quebradinho porque tem o FII. Então, não dá para fazer dez. Cada uma dessas quebras de transação, ele pega aquela entrada e faz dez transações. Nove transações, dez transações para endereços diferentes. E aí a sua wallet, que antes tinha uma única entrada de 0.01, agora tem nove entradas de 0.001 e um quebradinho na rede do Bitcoin. Tá? Então, de uma, um endereço, agora você tem dez wallets com um pouquinho de Bitcoin em cada um. Então, entrou lá na parte do mixer. Aí, qual o próximo passo para mixar? Que é o que ele chama de... Esse é o pré-mix, tá? Então, o pré-mix é preparar, separar aquele montante alto que você mandou para o wallet e quebrar ele em bloquinhos pequenininhos. Em bloquinhos muito pequenininhos. Menores, tá? Tem um preço para entrar. Porque é para usar o gerenciador dos caras. Você quer usar o coordenador? Vai lá pagar um precinho. Ah, você vai quebrar em chunks de 0.5? É um pouco mais caro. Você quer quebrar em chunks de 0.01? É esse valor. 0.001? O valor é menor ainda. Tá? Tem um outro valor lá. Beleza. Então, o primeiro passo que é o chamado de pré-mix. Pré-mix. Entrou um valor grande e ele quebrou em diversas wallets para você. E aí, você espera uma confirmação de um bloco lá. Já está na tua wallet. Beleza. Pode começar a mixagem. Qual que é o trabalho de mixagem? O trabalho de mixagem é justamente ele pegar esse bloquinho de 0.001 que está lá na sua wallet e permitir que ele faça parte da transação de uma outra pessoa. é tipo um BitTorrent mesmo. Que você fica lá fazendo seed do conteúdo. Você deixa suas wallets lá. Você deixa o saldo lá na wallet e ele vai ficar esperando. Alguém que quer fazer uma transação utilizando CoinJoin ele vai pegar um bloquinho do seu um bloquinho do outro um bloquinho do outro e ele trabalha com blocos de cinco pessoas. Tá? Então, sempre é a pessoa que está fazendo mais quatro. Ele vai pegar esse 0.001 seu vai juntar na transação de 0.001 de mais quatro pessoas como entrada mais algum outro valor vai dividir e mandar a saída naquele formato que a gente viu aqui. Vai juntar tudo e vai fazer as saídas. E aí você não sabe se o que o Bob está recebendo são blocos de 0.5 0.5 até dar o valor total. Você não sabe. Você não tem como saber. Não tem como saber quais são as wallets do Bob e que a somatória de todos esses valores é qual o valor total da somatória final para o Bob e de quem eram as wallets que estão contribuindo. Porque você vai receber o seu de volta o seu 0.001 que entrou você vai receber ele de volta. Esse é o processo de CoinJoin. Percebe? Opa, não é essa aqui. Então esse é o processo de Mixer. Então ele vai pegar cada uma daquelas nove wallets. Vai, Takushu. O processo de Mixagem pode demorar um dia. Você vai deixar fazendo. vai deixar fazendo. Por exemplo, eu fiz uma experiência hoje de manhã demorou uma foi umas duas horas. Umas duas horas porque tem uma questãozinha aí que a rede não tem muita liquidez. Então depende de outra pessoa fazer uma transação para pegar aquele seu aquele seu UTXO disponível usar na transação dela e devolver ele para você em uma nova wallet. Quando devolve em uma nova wallet ela vai para uma outra área chamada Pós-Mix. A gente já vai falar disso Black Nipples já vai falar disso Pós-Mix tá? Então são esses três passos Pré-Mix Pega os valores que você tem na wallet divide em vários 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 blocos pequenininhos. Mixing Você vai esperar que alguém fazendo uma transação utilizando o CoinJoin pegue aquele seu bloquinho coloque numa transação dela e te devolva. Na hora que te devolveu ela vai para Pós-Mix O que significa Pós-Mix? Já foi mixada E no Pós-Mix você pode ainda deixar lá disponível para ajudar a rede tipo Pitch Torrent que você deixa lá disponível fazendo seed você deixa lá sua transação disponível para outras pessoas usarem o seu TXO não sua transação você deixa lá seu TXO disponível para outras pessoas usarem então você aumenta a liquidez da rede ao mesmo tempo que a cada vez que o seu TXO é remixado dificulta ainda mais para descobrir a origem é muito difícil de descobrir a origem porque são valores iguais que foram distribuídos entre diferentes pessoas com a origem de diferentes pessoas você não sabe nem de quem era e nem para onde foi então um mix só já é considerado suficiente mas quanto mais você um tem o benefício pessoal de ter sua wallet tem aquele aquele TXO mixado mais vezes fica muito mais difícil de ver a origem e além de tudo ajuda a rede deixa deixa a rede disponível com mais o TXO disponível para a rede para a rede poder ter mais opções de pessoas lá para poder mixar e como eu disse no início o mais importante o coin join faz com que esse recurso continue sendo seu você não está mandando esse recurso para ninguém a samurai ela vai preparar de forma o coordenador da samurai vai preparar de forma que o recurso que está sendo usado o seu volte para você de novo em uma nova wallet você não tem que deixar você não tem que mandar o seu valor todinho para alguém mas ela fica mais demorada sem sombra de dúvidas porque cada transação é um bloco tem que esperar voltar e tem que esperar tem que esperar tem que esperar então é assim que ela funciona no aplicativo ela tem essa carinha aqui quando você vai fazer você pode receber bitcoin mandar bitcoin normal ou você pode ir para o mixer no próprio celular ou você baixa um aplicativo para o computador e você vincula o aplicativo a sua wallet do celular nesse aplicativo do computador e aí ele puxa o seu TXO e fica fazendo mixer lá dentro você só vai utilizar com valores altos não de forma alguma de forma alguma você pode utilizar com valores super baixos super baixos super baixos para você ter ideia eu fiz hoje para trazer para o bloco ó a informação você tem ideia com valor baixo eu fiz uma hoje peraí que eu tenho que desbloquear aqui o celular que não quer desbloquear por nada peraí eu vou conseguir peraí peraí ó fiz uma aqui posso mostrar até a entrada e quanto sobrou depois do mixer vai ver vai dar para ver ó eu mandei 0.01 depois do mixer sobrou 0.00909874 cara gastou muito pouco não de forma alguma Manoel Belen qualquer pessoa que queira ter a sua privacidade preservada em relação às transações de bitcoin que ela faz ela pode utilizar o CoinJoin não precisa ter valor alto e o valor pago é tão baixo ainda mais porque usa segwit cara ela eu paguei aqui para o processo de mixagem com nove wallets porque eu mandei 0.01 ele separou em nove wallets diferentes trabalhou com a mixagem nas wallets de outras pessoas e me devolveu o valor todo mixado em todas as wallets gastou menos de 0.001 gastou muito pouco não gastou 0.001 aproximadamente na verdade menos deu menos deu menos menos de 0.001 e aí você tem na sua wallet valores cuja origem a privacidade está preservada então o uso não é só para quem faz volume alto mas para qualquer valor e é e é fácil imagina isso aqui deu o que deu 70 centavos mais ou menos para fazer o trabalho de mixagem todo né bom o que que ele tem mais de pontos positivos aí na wallet da samurai então esse é um o coin join né é o primeiro ela tem mais duas quando você vai fazer a transação para alguém agora então beleza fui lá organizei é como se eu tivesse desaparecendo o track não não é que o saldo é oriundo de mineração ele não desaparece na verdade o saldo ele é subdividido espalhado enviado para um monte de lugar e volta cara é ele não ele não desaparece o saldo mas na verdade o histórico fica absolutamente complicado de você reconstruir você não consegue reconstruir não tem software hoje que consiga reconstruir esse histórico depois que ele juntou os wallets de um monte de gente para distribuir a saída no monte de saída pequenininha que você não sabe quais são de quem são para onde foi então o track na verdade você embaralhou todo o track dele embaralhou todinho o track bagunçou tudo essa que é a ideia ela não desaparece essa maneira ela é tão complexa justamente pelo fato de você ter você vai poder falar olha pode ser que pode ser que essas cinco pessoas mandaram bitcoin para uma e o resto voltou para elas ou essas cinco pessoas mandaram bitcoin para elas mesmas ou essas cinquenta pessoas que participaram da transação ou essas cem pessoas que participaram da transação você não consegue saber quem são os donos e para onde foi não dá até o momento não tem engenharia reversa capaz de reconstruir fielmente a o track a fazer o rastreio completo fiel e bater o martelo isso aqui é desse cara mandou para esse cara isso aqui é dessa origem foi para esse destino não dá atualmente não existe tecnologia para isso dá para quebrar até dá se houver uma falha neste processo e a gente vai falar disso já já que é o que aconteceu com a wasabi uma versão antiga da wasabi a gente vai chegar lá já já tá a gente continua aqui na samurai então a samurai tem mais duas coisas quando você vai fazer a transação para alguém olha só isso aqui é um barato aí você beleza usou coin join é obscureceu ofuscou o histórico para saber a origem então você está com as moedas na sua wallet cuja origem ninguém sabe de onde veio não dá para saber aí você vai fazer a transação para uma outra pessoa quando você vai transacionar você ainda pode olha só você ainda pode fazer mais um coin join então se a outra pessoa usa samurai você pode combinar com a pessoa que está usando samurai para vocês fazerem essa transação em conjunto e aí essa transação em conjunto vai ficar parecida com essa aqui da alice e do bob e aí você não consegue saber o que você transferiu para a pessoa então as pessoas se falam você faz o coin join junto com essa pessoa do destino e faz isso você não sabe se foi transferido um para a alice ou se foi transferido um para o bob você não consegue saber olhando para esse desenho né essa é uma das funcionalidades que ele tem ainda depois de mixar ou ou um negócio para fazer decoy é uma transação só para enganar sua wallet já não tem um monte de transações um monte de transações e um monte de UTXO disponível era um virou nove então se eu quero fazer uma transação para o bob eu posso escolher essa opção de stonewall e ele vai fazer ele vai pegar um monte daquelas transações que estão disponíveis aqueles UTXOs que estão disponíveis seus e vai mandar para o destino sem mostrar e vai mandar para você o que ele vai fazer ele vai pegar seus próprios UTXOs vai juntar vai mandar para o destino só que o destino é você mesmo um monte de você mesmo e o destinatário então parece que é mais um coin join mas na verdade é um coin join de mentiria que usou só as suas os seus bitcoins não bitcoins de outras pessoas então depois quando você vai fazer a transação para alguém no futuro você ainda pode escolher se faz mais um coin join com o destinatário ou se você usa as suas moedas da sua própria wallet como decoy para enganar os analistas e fingir que tem mais um coin join e aí quem está analisando fica maluco porque não consegue saber o destino real dessas moedas e ele também tem o que ele chama aqui de estou away né que é uma das últimas funcionalidades que eles colocaram e novamente faz a transação em colaboração faz a transação em colaboração entre as duas partes só que a transação no blockchain não parece que é uma coin join parece que é uma transação normal só que é um coin join então você tem olha só que loucura que a samurai faz na hora de você fazer a transação ela pode ainda fazer mais um coin join de verdade fazer um coin join falso usando a sua própria wallet sem parecendo que é um coin join ou ela faz um coin join mas o desenho da transação parece que é uma transação normal é muito louco mal nobel a gente abre carteiras novas antes e informa o coin join antes então quando você vai fazer se você já utilizar se você utilizar a samurai todos os recebimentos que você faz na samurai você vai lá e informa porque você seleciona você seleciona os txos que vai fazer coin join você vai lá e marca e aí deixa o wallet fazendo tá então você deposita qualquer valor na samurai e aí você vai para a área de coin join da samurai e diz para a samurai que vai fazer coin join ricochete o que é isso aqui isso aqui é muito legal isso aqui é muito legal cara ele quando você faz a transação para o destinatário e você habilita a opção de ricochetes ele não manda a transação direto para o destinatário ele cria novas wallets aí na sua carteira manda a transação para você n vezes e a última vez é o destinatário o que a samurai ganha com essa wallet ela ganha um fee pequenininho para você entrar na pool de coin join para utilizar o o coordinator deles tá o sistema inteiro é open source inteiro é open source você pode implementar por conta se você quiser mas para funcionar precisa ter várias pessoas na pool querendo fazer transações com o coin join e para entrar na pool da samurai eles cobram um fee tá é isso que eles ganham né é é é isso que eles ganham então o ricochete vamos supor que daqui a um tempo sei lá as exchanges olham o histórico e falam putz meu isso aqui veio veio depois de um de um mixer e a gente não vai aceitar transação que tenha sido mixada por meio de pool não ela não pega a fee de transação ela pega só o fee uma vez quando você entra quando você escolhe a pool e entra na pool para fazer coin join com a galera através do coordenador deles então como tem pools de diferentes tamanhos você paga o fee dependendo do tamanho da pool que você escolhe e aí você pode mixar e remixar quantas vezes você quiser dentro daquela pool tá ela fica aberta fica lá tipo o bittorrent fica lá e aí fica lá remixando porque fica disponível as pessoas podem pegar o txo e ficar mixando e você não perde porque é seu tá na sua wallet ele só é adicionado na transação enviado adiante mas volta pra você mesmo né então o ricochete é isso ele coloca uns hops no meio do caminho ao invés de fazer a transação diretamente para o destinatário ela faz algumas transações intermediárias pra você mesmo e a última é pro destinatário e ela tem uma opção de staggered que é ao invés de fazer vários hops em um bloco só ele espera um bloco entre cada hop entre cada um então se você quer fazer uma transação pra exchange mas você pode esperar e você quer fazer direto da sua da sua samurai você pode habilitar o ricochete habilita o staggered ao invés de mandar direto da sua wallet para a exchange ele vai mandar da sua wallet pra um endereço seu e desse endereço seu no próximo bloco pra exchange então na verdade não tem como sofrer não tem como sofrer porque é um software de código aberto esse que é o ponto o governo vai tentar eu concordo que vai tentar vai tentar mas os desenvolvedores já se mantém anônimos o código dela é aberto e faz um baita de um trabalho cara e além de tudo ela faz o trabalho de mascarar que era um 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 mixer ela 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 mesma trabalha pra se mascarar de que o a transação partiu de um de um coin join e o coin join não é nada mais nada menos do que pessoas atuando em conjunto fazendo transações em conjunto e é isso que é o coin join como que você proíbe isso porque o coin join embora mixar as transações seja resultado de um coin join o coin join é a melhor maneira existente pra pessoas manterem sua privacidade preservarem sua privacidade trabalhando em conjunto sem que você perca o controle da sua própria wallet ela é segura e com uma privacidade absurda então tem o sistema de nomes que eu falei né tem o sistema de nomes que eu falei o penins aqui é tipo o gamertag só que pra rede do bitcoin não pra lightning e cara ela é muito é ter outras funcionalidades da hora né ela tem uma porrada de funcionalidade muito boa nela e aqui tem três riscos que é essa parte aqui talvez seja uma das partes mais importantes não o link tá aí link não vou dar skip não né aqui no link tá aí tá na tela ah chat errado tá desculpado Bruno Melo tá banido também vamos falar agora sobre boas práticas boas práticas porque não é só fazer o coin join você tem que ter um hábito lembra que eu falei no início você tem que criar um hábito de preservar sua privacidade tem que criar um hábito e esse hábito ele acontece antes e depois do processo não adianta você fazer o coin join e você vacilar e dar uma escorregada depois do coin join feito que você simplesmente desfaz toda a privacidade tá por quê porque você de repente misturou as suas wallets misturou os seus saldos de wallet mixada com wallet com saldo mixado com saldo não mixado aí você se ferrou é isso que eu quero falar então de tudo isso porque essas informações de como trabalha samurai você encontra bastante na internet mas as melhores práticas após a mixagem talvez seja mais importante do que saber mixar porque se você errar aqui agora você perde o trabalho de mixagem que você fez tá perdeu aí se lascou F azar o seu azar o seu vamos lá primeira vamos chamar de toxic change tá é o troco que te entregou é o troco que te entregou pois é e a gente vai ver casos aqui de toxic change que bicho pega tá por que toxic porque é o que o termo ele é tóxico ele contamina sua wallet e ele permite que o doxing ele permite a perseguição tá então vamos lá eu tinha lá o saldo de 0.01 aí ele separou esse saldo de 0.01 em 9 wallet porque como tem que pagar FII debitou um pouquinho deu pra fazer várias de 0.009 alguma coisa mas a soma de todas elas não é mais 0.01 porque eu tive que pagar FII pra rede ele pegou uma transação e separou em 9 wallets então eu tive que pagar uma transação então subtrair um pouquinho aí né mas como é seguit centavílios né sei lá 10 centavos 5 centavos se você se você for apressado vai pagar 50 centavos né se você for apressado aumentar o FII deixar cara uma transação cara no Bitcoin cara cara você vai pagar 50 centavos uma transação do Bitcoin cara se você tiver muita pressa né então beleza separou lá todas as suas transações mixou as transações né vai sobrar vai sobrar um pouquinho aí que não foi mixado vai sobrar um um cara um sei lá uma migalha que não foi mixada aí o tio Patinhas olha pra aquela migalha que não foi mixada sabe o que o cara faz ele pega e manda pra wallet ao invés de esperar juntar mais e mixar aquele valor junta mais junta mais e aí mixa tudo junto não o cara faz né tem um centavinho aqui mas eu quero centavo aí o que ele faz ele pega esse centavo não mixado e faz uma transação utilizando o Bitcoin mixado e o Bitcoin não mixado o que acontece infectou sua transação cara infectou porque vai tá tudo junto né a gente viu aqui a transação do Bitcoin você não tem que selecionar as transações de entrada pra fazer as transações de saída depois que elas foram mixadas pelo amor de Odin só faça as transações com o TXO que foi mixado se você pegar aquele resto daquele troco aquele centavinho e botar junto você acabou com o trabalho de mixagem porque tá vindo uma transação com várias wallets cuja origem você não identifica mais e uma wallet sua que acabou de sair e que você mandou pro mixer e que depois dela ficou claro que separou em diversas wallets identificou já era já era tá então primeiro cuidado toxic change se você mandar um troco junto com uma transação ou pro mesmo endereço ou junto com uma transação que tenham o TXO já mixados você estragou o mixer você estragou a mixagem primeira beleza guarda isso guarda isso consolidação de coins consolidação de coins tem muita gente que faz depois que ela passa pelo mixer depois que ele passa pelo coin join ele pega todos aqueles saldos lá e manda pra uma wallet dele aí manda pra wallet lá na ledger lembra mas mas a ledger a ledger a ledger cria uma wallet pra cada depósito cria não cria cria mas você tem outros saldos na ledger também não tem aí aí você vai fazer uma transação da ledger daqui um ano um ano como que você vai lembrar primeiro que a ledger pega o TXO ela mesma escolhe não é você que escolhe né ela vai pegar o TXO dos fundos que foram que você conseguiu sua privacidade depois de tanto trabalho conseguiu ofuscar o histórico tá lá super privativo você jogou na ledger aí a ledger lá vai faz uma transação pegando os TXO que ela tem na ledger e mais esse novo porque a ledger a ledger escolhe aleatoriamente não é você que escolhe é ela aí daqui um ano você vai lá após a transação pronto acabou de novo como a mixagem dos saldos acabou tá então primeira coisa que você tem que tomar cuidado sobrou um troquinho ou você guarda e espera ter mais valores pra remixar ou meu amigo doa pra uma instituição de caridade esse troco faz alguma coisa mas nunca faça uma transação com o troco junto com os saldos que você acabou de passar pelo CoinJoin você acabou com a história você acabou de desmixar tudo segundo consolidar todas as coins do CoinJoin em uma única wallet quando você faz isso daqui a um ano você não vai mais lembrar cara mesmo que você ainda possa escolher você usa uma wallet você continua usando a Samurai mas você daqui a um ano você não vai lembrar que aquele o TXO era fruto do CoinJoin pra você não misturar com outra transação misturou então a gente tá vendo aqui que misturou transação mixada com transação não mixada é é a fórmula pra estragar o trabalho de de CoinJoin tá segunda coisa terceira coisa aliás reuso cara reutilizar endereços do Bitcoin é o inimigo número um da privacidade essa é uma prática que os usuários do Bitcoin estão mais acostumados mas tem gente principalmente galera que veio do Ethereum que chegou no mundo das criptomoedas por culpa por culpa né através dos NFTs através do Ethereum através dos games tal os caras não estão nem aí ele fala é um endereço só que se dane é um endereço só e usa inclusive pro Bitcoin pega o endereço pra tudo do Bitcoin F né F aí pior pior o cara não só não só feliz em reutilizar o endereço do Bitcoin que já é o inimigo número um da privacidade o cara ainda mistura transação mixada com transação não mixada num endereço único é jogar fora o trabalho né é jogar fora o trabalho seu e dos outros que te ajudaram nessa rede a trabalharam juntos aí F total F total né e aqui uma boa prática é cara se você tem o saldo na Samurai só tira da Samurai se for fazer o pagamento pra alguém tá é dentro da Samurai que a privacidade se inicia e termina porque a partir do momento que você tirou da Samurai nesse caso você meio que perde o controle né por exemplo você mandou pra Hardware Wallet tem problema mandar pra Hardware Wallet não tem problema mandar pra Hardware Wallet sabe quando você mandaria por exemplo pra Hardware Wallet pra sua Hardware Wallet você poderia fazer o seguinte você poderia ter uma Hardware Wallet com esses fundos mais mais anonimizados então quando você saca da Exchange você saca da Exchange pra sua Samurai pra sua Samurai aí você faz o trabalho de CoinJoin na Samurai aí sim você consolida e saca da Samurai pra sua Hardware Wallet mas tenta garantir que nessa sua Hardware Wallet você só tenha fundos provenientes da sua Samurai porque se não você receber fundos em algum momento que não tenham sido que não tenham passado pelo CoinJoin você tá ferrado porque ele vai misturar aquele com o CoinJoin e aí você vai ter a sua privacidade perdida tá então bom falei um monte da Samurai mas é que a Samurai hoje é a que apresenta a melhor maneira diversas ferramentas pra que você possa preservar de fato a sua privacidade manda o link do artigo no chat ele tá na tela já com o QR Code tô colocando no chat também tá um review da Samurai Wallet tá aí então galera a parte final desse texto talvez ela tem um nível de importância talvez superior ao restante do texto porque o resto do texto só fala de funcionalidade funcionalidade da Samurai você encontra no site deles mas pra quem quer começar a melhorar a privacidade no Bitcoin esse final tem que prestar muita atenção tá tem que prestar muita atenção principalmente sobrou troquinho se desfaz dele ou deixa na watch não seja ganancioso pra juntar o troco com as transações mixadas você está errado se fizer isso reusar endereço jamais reusar endereço reusar endereço pra juntar o troco com uma transação mixada é pior ainda né consolidar já é ruim misturar o troco não mixado com o TXO mixado já é ruim reusar um endereço pra ter troco não mixado mais transação mixada é pior ainda tá é pior ainda guardem isso guardem isso mixada com o TXO